Fala gatos voadores! Como todo mundo sabe, tá muito difícil de trazer conteúdo novo pra vocês. Por conta dessa quarentena que é mundial, não é só no Brasil, aqui no Canadá também a gente tá precisando ficar dentro de casa. Então eu fui escolhendo alguns dos melhores vídeos de toda a história do canal, ou pelo menos os mais visualizados, para os novos inscritos poderem assistir também. E no jogo que eu vou repostar hoje, foi um daqueles jogos que a gente faz muita defesa boa, que a gente faz muito aquecimento legal, mas como nada é perfeito, eu também fiz cagada. Mas antes de passar pra esse jogo, eu preciso lembrar pra vocês que a gente tá fazendo sorteio. Sorteio da NGA Soccer Brasil e NGA Soccer Europa, que é lá em Portugal. O ganhador, seja em Portugal, seja no Brasil, vai poder escolher o tamanho da sua Legacy. E como se não bastasse, tem o sorteio da Top Luvas, que a gente tá sorteando um par de chuteiras, seja de campo, seja de futsal. Isso aí é o ganhador também que vai decidir o tamanho e o campo que você vai querer usá-lo. Para participar do sorteio da NGA Soccer Brasil e NGA Europa, basta dar uma olhada aqui na descrição e saber quais são as regras e onde você vai poder comentar o nome de dois amigos lá no Instagram, na minha página, e a gente vai fazer o sorteio. Todas as informações, inclusive a data do sorteio, vai estar aqui. Para concorrer a uma chuteira, que é uma parceria entre o Leonardo Ramalho, a Top Luvas e a Garra Liberdade, vou deixar aqui embaixo também o link da foto da equipe de futsal. Eu sempre fui a favor do futebol feminino e o futsal também tá incluso nisso. Aliás, para todos os esportes femininos, eu tô sempre incentivando as meninas a jogarem. E com o Garra Liberdade não é diferente. É uma equipe de futsal feminino lá na Paraíba, na cidade de Campina Grande, que estão sorteando essa chuteira, mas você precisa seguir a página deles também. Dá uma olhada no link, clica no link, comenta lá, marca teus amigos e concorra a uma chuteira que eu vou fazer com algum dos membros do time. Valeu? Então, vamos partir para o vídeo porque a gente tá falando demais. Fui! Aí o Mildo acabou agora, deu o treino. Saiu todo feliz porque perdeu. Eu falei, se você perdeu e tá contente? Ele disse, é porque o importante é se divertir. Aí eu pensei, por isso é que não ganhou nada. Vamos lá, vamos aqui, vou mostrar para vocês que com a palma a Super Soft funciona. Valeu! Vou tentar encaixar o máximo possível. O que é que eu tenho? Tenho recebido muitas mensagens, muitos vídeos de seguidores me mostrando treinamentos e chutes a gol me pedindo para fazer uma análise sobre o que eles fazem. Observe que eu não caio sem necessidade e quando preciso eu deixo o corpo cair e só salto quando é mesmo necessário. Eu vejo muitos goleiros que estão se jogando, estão se saltando por qualquer bola. Observe que toda vez que eu me movimento eu deixo sempre o corpo atrás da bola. Esse é o importante. Portanto, se a bola vem perto de você, dê um passo para um lado, dois passos para um lado o suficiente para poder encaixar a bola. O importante é fazer com que a bola fique protegida com o seu corpo atrás dela. Beleza? Beleza? O que é isso? 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 O que é isso?